Música Música Olá, eu sou o Guto Maranhão e hoje vou estar trazendo aqui um solo diferente, um solo de guitarra Quem me pediu foi o Edson lá da Bahia, ele não falou o nome da cidade, ele pediu para eu estar fazendo o solo da música antes de voltar para casa Uma música que foi gravada por Zezé de Camargo há muito tempo e uma banda de forró há um tempo gravou essa música, a banda Novo Amor E aí ele pediu na versão Novo Amor, então o solo é igual, o andamento só vai mudar um que é forró e o outro é sertanejo Mas os caras fizeram o solo, o arranjo igual, então o que vai diferenciar é que lá é sertanejo e o outro é forró O arranjo, o cara copiou o original Então eu dividi esse solo aqui, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui algumas partes Eu dividi ele aqui em duas partes só, sendo que esse solo é igual no início e no meio No meio tem um diferencialzinho que ele modula meio tom para o outro cantor entrar cantando lá Então quando for para fazer o solo do meio eu vou te falar aqui qual que é a diferença, o que você tem que fazer Eu esqueci de grampear aqui, então vou tirar o outro vídeo que eu estava gravando aqui E vou colocar esse aqui agora, eu acabei de gravar outro vídeo E vamos ao que interessa Então eu dividi ele em duas partes, melhor né, essa música está no tom de Ré Quando ela modula, é meio tom acima né E aí é no solo do meio que ela modula Eu vou te explicar depois que eu te fizer esse solo aqui O passo a passo desse solo, eu vou te explicar onde você tem que ir aqui para modular Para cair no meio tom acima, ok Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal Eita povinho preguiçoso de ir lá no meu outro canal também né Vou deixar o link do meu outro canal aqui, corre lá, se inscreve, ativa lá o sininho, beleza E comenta aqui embaixo desse vídeo o que você acha do canal Algumas pessoas me pedem solos de guitarra, eu não me acho um guitarrista virtuoso Mas eu faço, dou minhas cacetadas como guitarrista também, beleza Apesar que eu trabalho muito tempo em bandas como guitarrista Mas aqui no canal o pessoal gosta mais de solos de violão né Mas atendendo o pedido do Edson lá da Bahia, eu vou fazer esse solo antes de voltar para casa Vou passar aqui o passo a passo O solo é assim como eu fiz aí na entrada do vídeo né E vamos agora ao que interessa né Se você tem interesse em se aprofundar mais em guitarra e violão Violão você vai pegar do zero ao topo E a guitarra é para você que já toca aí E precisa de técnica Que é o curso de guitarra rock 2.0 do Ozielzinho, beleza Corre lá ver se é para você, se não for Mas eu creio que se você tiver um professor aí 24 horas vai te facilitar bastante Tanto no violão como na guitarra, beleza Eu sou o Guto Maranhão Vou estar sempre trazendo dicas para você aqui Então esse é o solo da música antes de voltar para casa Na versão da banda Novo Amor Mas é o mesmo arranjo da música do Zezé de Camargo né Da gravação do Zezé Então como que ele vai começar esse solo? Vamos à primeira parte Eu vou ligar aqui o drive Ele já começa com um bend na corda Sol da casa 9 Buscando o som da casa 11 Um bend na corda Sol casa 9 Para Sol casa 11 Aí você vai fazer aquele bend bem devagar e levantando Beleza? Esse é o bend Começa com esse bend Na corda Sol da casa 9 Buscando o som da casa 11 Você vai entortar ela para cima Bend no inglês quer dizer curva Você vai curvar a corda na casa 9 Até achar o som da casa 11 Corda Sol casa 9 Vai curvar ela Vai levantar ela aqui Até achar o som da casa 11 Achou Você segura Solo começa assim Aí depois você vai tocar Mi casa 7 Si casa 10 Depois o bend novamente Sol casa 9 Só que esse bend aqui Ele já não é tão demorado Igual o primeiro Você vai fazer o bend na corda Sol casa 9 Novamente até a casa 11 Até achar o som da casa 11 Aí você vai deixar ele descer também Depois toca Sol casa 7 Depois Sol casa 11 Um bend de novo Sol casa 9 Um bend de novo para a casa 11 Depois toca Sol casa 7 Essa é a primeira parte Ficando assim Ficando assim Vou explicar de novo Você vai pegar Sol casa 9 Vai fazer um bend para a Sol casa 11 Que é um bend de um tom Aí depois você vai tocar Aí depois você vai tocar Mi casa 7 Si casa 10 Sol casa 9 Com um bend para a Sol casa 11 Sol casa 7 Depois toca de novo Depois toca de novo Sol Com um bend para a Sol casa 11 E depois Sol casa 7 Espero que você consiga pegar É bem trabalhado em bend Já deu para você perceber Mais uma vez a parte 1 O bend é na corda Sol Da casa 9 Buscando o som da casa 11 Na mesma corda Você vai fazer o bend levantando devagar Que é para dar o tempo da música Vai tocar Mi casa 7 Si casa 10 Aí volta aqui de novo Sol casa 9 Com um bend para a Sol casa 11 Sol casa 7 Depois Sol casa 9 Com um bend para a Sol casa 11 Depois Sol casa 7 É necessário que você veja Que o primeiro bend Do início do Sol Ele é mais demorado Vai ficar assim o Sol Para a primeira parte Vem que é bem demorado Vem que é bem demorado Aí eu vou tocar Mi casa 7 Si casa 10 Sol casa 9 Com um bend para a Sol casa 11 Sol casa 7 Sol casa 9 Sol casa 9 de novo Com um bend para a Sol casa 11 E depois Sol casa 7 Perceba que só o primeiro bend que é demorado O resto não é Beleza? Fica assim a primeira parte Lembrando que tem um detalhe Lembrando que tem um detalhe aqui na primeira parte Que você vai tocar meio que sweep Para você poder fazer sair daqui Vamos fazer o primeiro bend aqui Eu vou te mostrar depois onde vai ser o sweep Primeiro bend Corda Sol casa 7 Sol casa 9 Desculpa Até a Sol casa 11 Aí você vai tocar Mi casa 7 Quando você tocar Si casa 10 E depois Sol casa 9 Você palheta subindo E aí quando você palhetar Que é Sol casa 9 Já é fazendo o bend Beleza? O sweep vai ser só aqui Entendeu? Então eu vou pegar Sol Mi casa 7 Si casa 11 Si casa 10 E a Sol casa 9 Já é fazendo o bend E aí a gente vai para a parte 2 Você vai pegar Sol casa 9 Vai fazer um slide para a Sol casa 11 Beleza? Iniciando aqui a parte 2 ainda Sol casa 9 Você pode fazer aqui Você pode fazer aqui um slide Para a Sol casa 11 Beleza? Na sequência você vai tocar Na sequência você vai tocar Si casa 10 Ficando assim O início da parte 2 Aí depois você vem aqui Para a Sol casa 14 Vai fazer um slide Para a Sol casa 16 Aí vai tocar Si casa 15 Depois Si casa 17 Com o bend Para a Si casa 19 Si casa 19 Depois toca Si casa 15 Depois Si casa 17 Com o bend Para a Si casa 19 De novo Si casa 15 Aí você vai tocar Mi casa 17 Com slide Para a Mi casa 19 É o final da parte 2 Mais uma vez Como é feita a parte 2 Lembrando que na parte 2 Você tem a opção De fazer o slide Vamos fazer aqui Você tem a opção Aqui na parte 2 Sol casa 9 Fazendo slide Para a Sol casa 11 Ou fazer aqui Sol casa 9 Martelando na Sol casa 11 Depois toca a Si casa 10 Eu acho Eu fiz ele aqui Tipo Com slide Eu acho que fica mais bonito Você pode também fazer aqui Com o ramero Que eu matelo Então O que a gente vai fazer Você vai pegar a segunda parte É Sol casa 9 Ou você vai matelar Para a Sol casa 11 Ou vai fazer o slide Da Sol casa 9 Para a Sol casa 11 Você tem essas duas opções No slide Você vai pegar Sol casa 9 Vai arrastar para a Sol casa 11 Aí toca a Si casa 10 Aí você vai pegar a Sol casa 14 Vai fazer um slide Para a Sol casa 16 E vai tocar a Si casa 15 Ou também Você tem a opção Também de fazer Sol casa 14 Martelando na Sol casa 16 Tocando o Si casa 15 Aí você vai tocar Si casa 17 Agora fazendo um band Para a Si casa 19 Aí Si casa 15 De novo De novo Si casa 17 Com o band Para a Si casa 19 Si casa 15 Aí vai tocar Si casa 17 Com o slide Para a Si casa 19 Beleza Beleza Esse é o solo Do início O solo do meio Ele é igual Só que quando você For fazer aqui O último slide Aqui ó E aqui a gente fez Da casa 17 Para a casa 19 Aqui é o final do solo 1 O final do solo 2 Você vai fazer o seguinte Você vai fazer o seguinte Você vai fazer um slide Da casa 18 Para a casa 20 Depois vai tocar Si Vai tocar Vai tocar Mi 19 E mi 18 Então vai ser o seguinte Para o segundo solo O final do solo do meio Eu estou fazendo isso aqui Só para explicar O final do solo do meio Lá onde o modula Então Porque ele modula Você vai fazer aqui o seguinte No solo do meio Esse slide Vai ser da casa 18 Para a 20 Aí depois você vai tocar Mi casa 19 E mi Casa 18 Ficando aqui ó Entrando aqui o resto sustenido Beleza Então mais uma vez Solo do meio Você vai fazer igual ao primeiro Só no finalzinho Nesse último slide Aqui ó Você vai tocar Né Casa 15 16 17 Da 18 Para a 20 Aí toca 19 Mi 19 E mi 18 Tudo isso é feito Na corda mi Tá Quando você fizer aqui O slide Na corda mi Casa 18 Para a corda mi Casa 20 Depois mi Casa 19 E mi Casa 18 Isso aqui você vai usar Para o solo do meio Que vai ficar assim Você vai fazer o solo normal Que o solo do meio É igual ao primeiro Tá vendo né Ó Quando a gente tá fazendo assim a baixo A base parece que fica meio fora né Meio desafinado Mas é porque tá sem a base Falar em desafinação Deixa eu conferir aqui a afinação dessa guitarra Bom, minhas guitarra é tudo chinesa né Giannini mas é da China Essa é o tipo de guitarra que você dá um band E ela já desafina total Então se tiver alguma desafinação aí Vocês me perdoem Me desculpem aí Porque a guitarra também não ajuda Mas é a que eu tenho Para gravar agora Ela vai ser essa mesma Então vamos lá né O solo do começo Ele é igual ao do meio Só vai mudar O slidezinho lá do final Tá Vou repetir de novo aqui ó Esse aqui seria o segundo solo Que é igual ao primeiro Mas uma pequena modificação no final O band Aquele band lá Que é chato né Para fazer ó Agora ó Casando né 18 para 20 ó Coro da Mi Depois Mi 19 E Mi 18 E já cai aqui no Ré sustenido ó Que no primeiro solo não faz isso né No primeiro solo a gente vai da casa 17 para 19 Que é isso aqui ó Vai dar 17 para 19 ó Beleza Perdão aí pela desafinação Porque a guitarra também não ajuda né Mas Eu espero que você consiga tirar esse solo Vai ter a tablatura Vou fazer a tablatura E falei aqui Casa por casa Para você que tem dificuldade Pelas tablaturas né Corda por corda Nota por nota Casa por casa Facilitando assim Para que qualquer um possa tirar Beleza Aí você tem que ouvir a música Para sentir o solo né Onde é que o band é maior Onde é que ele demora menos Beleza Você tem que sentir Quando a gente vai tocar uma música Você tem que vestir a música E sentir onde ela está Onde tem tempos maiores Tempos menores né E aí você vai sentindo isso Você vai tocar assim Do jeito que está aqui Nota por nota Casa por casa né Então o solo é esse A diferença do primeiro para o segundo É só o finalzinho ó Fazer aqui de novo Primeiro ó Legal também Quando você estiver fazendo aí o solo Fazer esses vibratos aqui ó Esse seria o primeiro né O segundo vamos ver lá É a mesma coisa do primeiro Só modifica o final ó Aí a gente vai aqui Da casa 18 né 15, 16, 17, 18 ó Vai fazer um band pra Casa 20 ó Vai ficar meio desafinado Porque não tem a base ó É um band Da 18 pra 20 ó Depois toca Na mesma corda Casa 19 Que é a Mi E 18 Mi também ó Tudo isso feito Na corda Mi Tá ó Modulando pra R sustenido Então vamos lá O solo do meio ó Desafinou né Vamos lá Tá indo em R sustenido Beleza? Espero que você consiga tirar o solo Se você conseguiu tirar esse solo No passo a passo Que eu passei aqui Comenta aí abaixo do vídeo É o solo da música Antes de voltar pra casa né O amigo pediu aí A versão da banda Novo Amor Em forró Forró romântico Mas o arranjo é o mesmo Beleza? E a diferença do solo do meio O solo do início É só esse aqui Que eu acabei de fazer agora Beleza? Um grande abraço aí Pro Edson aí da Bahia Beleza? Que pediu esse solo aí Muito legal Tá conhecendo vocês aí né Comente aí a sua cidade Que cidade que você é E todos os amigos aí do canal Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal E assiste nossos vídeos Comenta aí Ativa o sininho O link do meu novo canal Tá aí abaixo E tá esperando o que pra ir lá né? Eita povinho preguiçoso Corre lá Dá uma força aí pro Augusto Oliver Que é o mesmo Guto Maranhão Aqui do canal Beleza? Um grande abraço E a gente se vê aí no próximo vídeo Se Deus quiser E ele quer sim Até lá O que é o mesmo Guto Maranhão E o mesmo Guto Maranhão Por favor E o mesmo Guto Maranhão 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 A CIDADE NO BRASIL